A porteira é a pau! Que prancheado louco! Estão liberando! Voltou, levou! Voltou, levou! Voltou, levou! Palmas a ele! Pula fora daí! Pedra preta acaba de aparecer no mundo inteiro, ó. Ó o que que esse touro fez, ó. Ó o que que esse touro fez. E eu tenho certeza que amanhã vai estar em tudo quanto é Facebook, ó. O touro gira por cima dele e eu não sei como é que ele sai montado em cima. E agora o juiz é que vai dar nota, porque ele não encostou em nada. Uma situação que eu volto a dizer, Anderson. Os juízes vão falar o que acontece. Vamos ver os homens. Cai não! Cai não! Ai, Jesus! Tá amarrado! Pode cair não! Ó! Vai machucar!